Olá gente, tudo bem? Sou o Lázaro, falo com vocês do Nepal, de lá e falo é Katmandu, mas na verdade nós estamos em Maleku, Nepal, é um distrito, nós estamos acabando de inaugurar a nossa nova igreja nesse distrito e eu vou mostrar para vocês tudo como é uma igreja aqui no Nepal, como a gente adora o Senhor, mas o mais importante de tudo não é nem isso, o importante é realmente adorar o nome santo do Senhor e render Ele a glória, porque esse espaço aqui, essa igreja, ela foi feita com a oferta e oração de muitos irmãos e muitas irmãs, eu fico deslongeado de fazer parte disso, eu me sinto uma pequena ferramenta de verdade, mas eu vejo que cada um que ajuda aqui faz um trabalho e uma importância tão grande nas nações, que eu me sinto tão pequeno, tão pequeno diante disso, mas mesmo assim eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como é a nossa igreja aqui, a nossa lagoinha em Maleku, a 80 quilômetros de Katmandu, mas nós queremos alcançar vários e vários locais, que Deus abençoe vocês e assistam esse vídeo. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL